Estrada A, dificulta a povo aldeia Selegua, Suco Sagadate, posto administrativo Laga, município Baucau, loriproduto ba mercado. Sefe aldeia Selegua, Suco Sagadate, posto administrativo Laga, município Baucau, aleixo Belo Pereira, actuir. Comunidade e a produto barca nessantalas, modo, nu, ferro que nos selucam, labelho de ba mercado, tamba estrada de beade. Wengira Tempo Udang, estrada H, Suco Sagadate, Liga Baldeia Selegua, ladia, no sucer atua sesuba transporte público. Sefe Suco Sagadate, posto Laga, município Baucau, Aureliano Dezu, se informa. Problema B, no estrada Liga Baldeia Selegua, halona pedido para o presidente da autoridade do município, mas Beto agora se dá a resposta. Não dá a autoridade, não dá a eletricidade, não dá a eletricidade, não dá a estrada, não dá a fulano, mas o presidente da autoridade também tem que ler esse processo, dá lá mais que ler esse negócio, amém. Tuirdados, povo, Suco Sagadate, Ramutuk, Rihuntolo, Atusat, Sanilo, Resintolo, composto Rússi, Mane, Rihunida, Atusito, Limanilo, Resinrat, Nofeto, Rihunida, Atusnen, Nen Nulu. Manuel Guzmão, Escócio Vieira, RTTL. Tchau, tchau.